A gente já começou a trabalhar nessa questão contra a Chapecoense. O clube fez um grande jogo lá contra a Chapecoense. Se eu não me engano, foi o único time que ganhou da Chapecoense lá em Chapecó, no campeonato. A única derrota que a Chapecoense teve. A gente vai fazer o melhor possível. A gente está vendo todas as possibilidades que teve jogadores expulsos para recompor o grupo e o time. E com certeza, o que eu disse já em todas as entrevistas, que a torcida do Leandro Sul pode ter certeza de que a gente vai fazer uma grande partida. Não semelhante a essa, mas com muita garra, com muita vontade. E buscando vitória. Nós vamos buscar sempre, respeitamos a Chapecoense, mas a gente vai buscar os nossos objetivos sempre.